Salve a sois pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Rogue Legacy 2 E olha só, saiu uma outra grande atualização que adicionou essa torre, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Essa torre agora é uma nova fase, ela é a mais difícil que tem Principalmente em questão de plataforma, tá? Quem quiser saber como subir... Aliás, pegamos um dash que ele é meio duplo Eu peguei offline, infelizmente Mas esse dash aqui, ele vai mais longe E ele ultrapassa os inimigos e obstáculos com esse parecer aqui, entendeu? Aí se você quiser subir nessa torre, você faz isso Aí você vem pra cá e dash de novo, subiu e pronto É isso aí, entendeu? O dash ele vai mais longe, tá? E enfim, mudou muita coisa Nós estamos fazendo uma run, eu já estou com 10 mil O XP ele ficou bem melhor também pra você ganhar, tá? Eles nivelaram muitas coisas, modificaram muitas coisas O que eles não mudaram foi essa porcaria dessa fase O que você vai fazer é um lixo É uma porcaria, eu não gosto Mas tudo bem E nós estamos com o arqueiro Eu estou treinando de arqueiro Porque eu vou ficar bom nesse jogo Eu estou treinando de arqueiro Que tem agnosia Eu não sei como é que é a palavra em português Mas tudo bem Ah, filha Resolvi gravar porque é o seguinte É uma run que está indo muito bem Nós matamos muitos monstros Inclusive, agora tem monstros Eu não sei se o nome é elite, tá? Mas vamos chamar de elite Eles têm condições especiais Eles são bem mais difíceis de matar São bem mais difíceis de matar Só que também dá uma recompensa Isso aí é sacanagem Só que também dá uma recompensa maior, tá? Eu estou com a relíquia em que Se eu não tomar hit a cada 5 mortes Aliás, a cada morte Nós ficamos com 10% de dano mágico O máximo de 50% Se tomar o hit ele cancela E a de 200% de dano Com 2 segundos de cooldown É bom, é bom, é bom Ele ficou bem interessante Tem new game mais Tem novos tipos de chefe Tem recompensas a mais, se eu não me engano E também entrou uma... Como é que eu posso dizer? Entrou uma participação da história maior dos personagens, tá? Então agora, se você... sei lá Você tem historinha contada por ele Isso, sinceramente, pra mim não faz diferença E eu acho que pra vocês, por enquanto Pelo menos pra maioria Não vai fazer diferença Porque tá tudo em inglês, né? Mas assim, é legal É legal, é legal E também tem novas armas chamadas Fable Essas armas... sei lá Aqui, ó É... na verdade essa aqui não é uma Fable Mas o que acontece? Tem armas especiais Que não são básicas de classe Onde ela... ela é muito forte Mas ela te dá algumas condiçõezinhas Que não são muito legais, tá? Eu não vou trocar Essa arma Porque... Eu, de novo Eu quero treinar com arqueiro Antes, quando eu tava jogando esse jogo Eu tava jogando uma vez por semana No máximo uma hora Pra poder gravar Aí, como eu falei pra vocês Eu quero realmente Jogar pra valer Haha, matei Eu quero jogar pra valer Pra poder ficar bom E eu quero ir com arqueiro Pronto Ah, você não vai treinar As outras classes Classes novas e tudo mais? Não, é... Treinar eu vou Só que de novo Primeiro eu quero ficar bom com um Pra não ser medíocre com todas Ah... não Pera Ah, o dash Ó, esse dash aqui Ele solta uma onda Essa onda vertical É mais ou menos A extensão dele, tá? Então não era para nós irmos Muito longe Sem esse dash Onde você pegou Eu peguei no... No mapa mais difícil Antes do último, né? Se você for ver Ele é aqui Cadê? Ele não... É... Pra você ver o tamanho desse... Eu não gosto desse mapa Eu não gosto desse mapa Ele... Eu peguei ele aqui, tá? Eu fiz um desafio lá E cara, ele ajudou muito Ele ajuda demais aliás Ah, vai tentar enfrentar esse chefe? Vou Opa, tem um monstro especial ali Por que que os inimigos estão pretos? Por causa da... A agnose aí Isso não pegou Não gostei desse bicho Eu não consegui enxergar ele Ele está fora da minha fase Aham O que que está acontecendo É que esse olho aqui Ele é um... Ele é um... É um elite E ele Além de ser muito forte Ele lançava esses projéteis Que não importa o que você faça Eles vão te perseguir Entendeu? É muito legal Principalmente quando você não enxerga Onde está o inimigo Ou quando o inimigo Fora da fase Ele consegue fazer isso com você E foi o que aconteceu Vem aqui, vem Muito legal Gente Nós já matamos tantos Doze mil de dinheiro Eu nunca peguei doze mil de dinheiro Um, dois, né? Um também, não Sei lá O que eu estou fazendo É o XP Porque realmente o XP mudou, viu? Por exemplo Antes quando nós íamos na torre Antes quando nós íamos na torre O XP Ele... Ele não... Não, mas eu queria desviar Oh meu O XP ele não era tão bom assim Agora Os monstros estão tipo dando o triplo Os monstros mais high level Estão dando o triplo do XP Caraca Aquela ali foi... 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 Não... Ah, paro Meu Deus Desse bicho A lâmpada Na moral É que esse bichinho aqui Ele lança o projétil lento Que você não pode... Filhão Eu só quero chegar no chefe Só isso Eu enfrentaria esse chefe Se ele não fosse tão chato De chegar Mas também o erro É, o erro tá sendo meu Que coloquei dois segundos de cooldown E essa aqui Opa, o que é isso aqui? Como é que é? Switch gear Ok Nós ganhamos spell damage Reduz o nosso resolve E recarrega armas E te dá suave Hã? Eu tô com medo de pegar isso aqui Porque... Ah, tá bom Vai Weapons... Reload weapons E o suave O que eu acho que é suave? Não, pera aí O que é isso? Suave? Caramba A força é 97% É suave Ahn... Ananx Echoes Boots Ele não tem uma página Que é suave? Void Belt Gente, eu não sei o que é suave Tira de zero Burdens Também não Weapons reload E grandzinho suave Ahnx Entendi Ahnx Ele me dá um buff Eu imagino Eu imagino Deve ser um crítico Ah, sério Que eu tomei dano pra isso Eu quero encontrar um inimigo estacionar Peraí Calma Antes de prosseguirmos aqui Calma Antes de prosseguirmos aqui Calma Que eu quero ver Se ele aumenta muito o dano Porque se ele aumentar muito o dano É interessante Nós já temos dois segundos de cooldown Ah, também vim Ah, outra coisa É aqui que estava o dash Aí você vai falar assim Tá, Fox Mas como que eu pego o dash? Se você fizer isso aqui Ele não dá certo, certo? Então o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui com o dash Viu? Pronto Peguei Simples assim Simples assim É só você startar com o dash Não Ah, pelo amor de Deus, cara Eu não ia tomar esse hit Não Opa Only ground Ah, tá Esse aqui é do bárbaro, né? É do bárbaro Não, eu quero Eu quero De arqueiro, filhão Calma aí Aqui São várias salas Opa Ué Entendi Que isso aqui faz o que? Derrote seis inimigos Para prevenir o próximo A próxima fonte de dano É, eu acho que não é tão ruim, não Isso aqui, gente É Aí, ó Você quebra essas barreiras com o dash, tá? Mas aqui não tem nada, tá? A única coisa que pode ter aqui é Moeda Comida Nosso resolve Ah, minha vida diminuiu Ele falou que abaixo de dez por cento A vida ficava crítica Não abaixo de cem por cento Tá, enfim Eu quero um inimigo Não, não esse inimigo Calma aí Estou carregando Calma Eu juro que eu não entendi o que isso faz Te garanto que é algo que eu não vou usar Então, né? Então, é... Se eu pegar qualquer um dessas relíquias agora Por causa do resolve A minha vida vai diminuir mais Então, não vale a pena Aqui tem um monstro especial Que ele está protegendo os outros monstros com escudo, tá? O problema de eu chegar aqui Batei Beleza É porque tem um arqueiro aqui Cara, consegui matar ele Tinha um arqueiro aqui Que com certeza ele ia me dar dano Tá vendo aquela estrelinha? Quer dizer que ele é elite Tá vendo o XL? O XL quer dizer que ele é extra large Ou seja, ele é muito grande Que é massivo, né? Tá ali, ó Comandante maciço Caramba, 15 mil já Ah, não Eu tenho que continuar explorando antes do chefe Sinceramente Essa run tá muito boa Mas eu não quero tomar dano, tá? A cada dois segundos Um de cada vez Calma Então eu vou tentar de novo O que que isso faz? O que que isso faz? Meu Deus do céu Eu não sei o que que isso faz, cara O que que é suave? O que que é suave? Tem alguma coisa aqui que fala? Insights? Não O que é suave? Pera aí Eu já volto Só um momentinho Beleza, pessoal Voltei O suave E os suaves Suaves Eu não sei como que falaram em inglês Mas ele adiciona uma porcentagem da sua inteligência ao seu dano de arma, tá? Assim Para nós não é tão útil Para nós não é tão útil assim Mas É alguma coisa, né? É, foi quase É, é, foi É, é, pois é Uh, peguei Vazei Tô nem aí Pronto, fui Ah, meu Deus Pera aí, agora eu quero uma Pera aí Agora a gente faz isso aqui Consegui pegar Não tô nem aí 16 mil Ah, eu quero ver o XP Que nós vamos ganhar Dessa fase aqui Ah, vou continuar Tá bom Vou conseguir Vou conseguir Pera Isso Caramba Conseguimos Opa A curva de purpose Ah, ganha Ah Conseguimos 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 Eu falei que vai ficar bom nesse jogo É Toma Ok Neguei o hit Ele explode Ele é Ele é especial E tem aquela dinamite Ou seja Ele explode quando toma hit Cara Que rambo Não Que rambo Ah Quanto tempo você já tá nela? Eu acho Que os 40 minutos Vamos lá Vamos lá Lembrando que Estamos em live Todos os dias Na Twitch Foxman Quem quiser participar Fique à vontade Fique à vontade Ah, essa aí Essa aí É um enigma Aqui não é nenhum quadro Não, né Campeonato de terça Sexta E calma aí Vamos lá Ó, tem mais lugar Pra ir pra cá Tá Tá Espera Espera Uma grana Então Dá pra brincar Bacana Tem monstro aqui Não, né Toma Não toma hit Não toma hit Mentira Aí fica bem difícil, né É Fica bem difícil Ué Ué Eu vou arriscar Vai Ué Isso aqui Eu sinceramente Não me lembro Hum Baú Tá muito suspeito Não Não Ah Alexei Bom dia Seja bem-vindo Meu cara Opa Isso Sanguíno e quente Ah Que legal Agora Que tá começando A vir as 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 armaduras E tem muita coisa ainda Pra liberar, né Gente Não 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 Vem pra cá Fica aí em cima Fica aí em cima Para que você chata Toma Peraí 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 Ó Ha 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 Está empado Toma Morreu Morreu Fica aí em cima Fica aí em cima Fica aí em cima Ah é Cara Que run Boa Dá moral Eu nunca Peguei tanto XP Assim Muito menos Tanto ouro Em uma run Não Ah eu não vi O problema O problema daqui É o seguinte A gente consegue Chegar lá Só que Aquele Aquele scroll Dará dano na gente Como eu havia disse Tinha como Não tomar dano Tá Eu só também Arris Quem Não Não vou entrar Nesse chefe Nesse chefe Aqui eu não vou entrar Não Mas nem lascando Mas nem lascando Olha Tem mais duas salas Peraí Então Aí ali Eu só risquei Porque talvez Esse baú Ele não Ele pudesse Ah mas nem lascando Que eu vou entrar aqui Aqui é um ótimo desafio Mas Os monstros Já são quase invisíveis A tela fica escura Pra caramba Nesse desafio E eu ainda tenho Eu só atiro em dois Em dois segundos Não Muito obrigado Tem um lá embaixo Mas eu acho que Já está na hora De terminar a run Tem como ir pra lá Né Mas ali é muito arriscada A plataforma Então eu prefiro Ir pra esse chefe E tentar matar Ele Tentar Tá Tentar Porque pra conseguir Vai ser um pouco difícil Tá Vamos lá Mas não é difícil É só prestar atenção Presta atenção Presta atenção Vai filho Não dá pra enxergar Se fosse um Seria mais fácil Tá 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 Aí vou ter que pular Beleza Aí não é difícil Aí agora Que é o problema Aí ó Ó o problema Então Ou escapo de um Ou escapo do outro Morri É muito difícil Deixa eu ver 88k de XP Rank 9 1% de força Assim é muito chato Pra mim Esse aí Você tem que dar muito dano Rank 10 Não cabe na tela 221 monstros Caraca Esse foi muito bom Esse aqui É a nova classe Mas eu não gostei Muito dele não É Esse aqui É bom Cara 20 mil Pra vocês terem uma ideia Quando resetou Quando saiu a nova atualização Eles resetaram Essa árvore aqui Ao todo Eu tinha 80 mil Só nesse aqui Eu já tenho 20 mil 1% a menos Isso aqui é um Hero Eu vou comprar Esse aqui 6 mil Mais um de armadura Que a armadura é bom Não tem umas coisas Mais baratinhas Não Destreza Pra aumentar dano Isso aqui E chega Pronto Por que chega? Porque nós temos Comprar item Isso é provavelmente Coreano Então Pera aí Aqui Sanguine Cave 100% de resolve Ah Entendi Dá pra atualizar Essa aqui Custa 8 Não Custa 1.100 Tá Essa aqui Não parece que ela me dá Muita coisa Então por enquanto E eu não posso atualizar Mais nenhuma Então beleza Vamos poupar dinheiro Aqui Com ela Com ela Nós temos Algum Pezinho Cadê Bout Rune Adiciona mais 40 Não dá Então eu tiro Alguma Que eu não vou Usar Sim Aumentou o dano Máximo Bloqueado E 5% Por runa Acho que a gente pode tirar S e colocar Bout Rune 20% Pelo menos Bom E você Tem o que Não Não Ah tá Isso aqui é o seguinte De novo É como se Se fosse História Bom Eu irei Fazer uma run Vou dar uma pausa Se tiver alguma coisa relevante Eu volto Só um momentinho Beleza pessoal Voltamos Olha só Eu já peguei duas relíquias Uma que dá revive E outra que aplica burn Que é a Que é a queimadura E O que que acontece Essa aqui ela é muito boa Por que? Você tem que matar 10 inimigos Se você não matar 10 inimigos Ou tomar o hit Enquanto você não matar 10 inimigos Qualquer hit é fatal Então você vai morrer Só que Se Nós matarmos 10 inimigos Ela será purificada A gente ganha 50 de resolve Qualquer resolve Abaixo de 100% Ele diminui a nossa vida Então essa aqui Vale a pena riscar Tá É só Tomar Cuidado Ok Duas Calma Calma Vamos pra cá Calma É só Tomar Cuidado Não precisa Correr Nem nada Só tomar Cuidado E eu quase Eu quase me matei Ali Normal Vamos Vamos jogar devagar Aqui ó Tirando espinho Por espinho Calma Calma Pressão Pouca 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 pressão Tranquilo Destrua todos os alvos Não seja Acertado Calma Já foram 4 Pelas minhas contas Matemáticas Só faltam 6 Isso aqui Depois eu faço Tá A gente volta Calma Ó Ó Quase Quase Eu pulei ali Tranquilo Tranquilo Estamos indo Tem algum monstro Que eu deixei pra cá Não né Ok Vou pegar um baúzinho Aqui Uma graninha Tranquilo Certo Onde nós temos que ir Agora Deixa eu ver Tem um ali Não 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 vou Escalar Não Não vou No mais difícil Pra tomar Hitkill Não Não vou Não irei No mais difícil Não Calma Calma Se eu morrer Eu desestava Esse jogo Não Não Eu conheço Essa fase Não Eu conheço Eu conheço Eu conheço Não Ali Não me garanto Não me garanto Não me garanto Não tô nem ai Não me garanto Não me garanto Não me garanto Vamos dar TP Olha Vou ser bem sincero com vocês Eu acho que eu me dou melhor nessa fase Bem mais difícil do que naquela fase Da água lá Onde qualquer pulinho errado já era Obrigado Bernie 5 Tá louco Não Tá sai Não Não ali é muito difícil Quero que o Bernie faça efeito Só mais um Calma Pronto Foi Foi Pronto 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 Espera Somente eu já volto Ok pessoal Voltamos Ok Então significa que não vamos mais Morrer se tomarmos um hit Isso não significa que podemos vacilar Por que que um baú tem Condições especiais Porque esse baú especial Ele é um mímico Eu não sabia que esse baú podia Não Não Espera Ah Eu tô com 21 de vida Não Eu não quero gastar meu revive Então a gente faz o que? A gente vai embora Vai embora Vai embora Sei lá Não sei Faz alguma coisa Mas eu não vou gastar meu revive não Eu quero chegar no chefe Aquele chefe é um lixo Principalmente de bárbaro Mas dá Burning poison Sei lá Viraste Um hit Um hit E eu morro Ah O poison aqui Ele pega e explode De uma vez Você tá de sacanagem Não Não Fim Cara como eu odeio essa fase Cara eu já falei que eu odeio essa fase Não Não Eu tô com pouca vida Eu não quero reviver agora Bom, pelo menos nós podemos pegar uma relíquia De pelo menos até 40 de resolve Nós não vamos perder vida Falando nela Ué, mais duas vão fazer Ah, derrote quatro inimigos Ah Não Não Aumentado em 10% Em 10% E esse aqui Olha, assim Sinceramente Sinceramente mesmo Nenhum desses dois aqui é bom A não ser esse aqui que aumenta a chance de crítico em 10% Porém É Ainda podemos ter a chance de outras relíquias E de novo Se eu já pegar qualquer relíquia Que tira 40 de resolve Eu já vou começar a perder vida máxima Não Cê tá que sacanai Não Ué Por que que isso aqui Por que que não quebra Pera Oh Não Eu não vi Esse jogo consegue me tirar Me tirar do sério Ah, toma Pronto Não 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 É nem esse jogo É essa fase Ah Ah Eu não vi Ah Esse bicho tava camuflando Não Não gostei de você Não gostei de você Você tá muito grande Não Ah Levar Eu preciso recuperar minha vida Quando nós queremos as maçãzinhas Não vem Ok Não 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 Você não vai fazer Não adianta Cara Eu preciso recuperar minha vida Eu não vou conseguir chegar no chefe assim Bom, das duas uma Ou Tem alguma parte que eu perdi aqui Os baús que eu deixei ali Aqui não Aqui não Ali é outra fase que tá tampada né Tem aquela Tem a mais difícil ali pra nós irmos né Vamos ver se aqui será muito difícil Uou Vem Toma Onado Filha da mãe Onado Eu não Não conheço A sua Ué Peraí Não É melhor não Vamos ficar de boa Vamos ficar de boa É melhor não Vamos nessa parte aqui Que é melhor Então nós temos duas relíquias a mais pra pegar E eu não lembro Eu não lembro onde elas estão Eu acho que está por aqui ó Ah não Mas peraí O lugar de relíquia Geralmente ele tem um Ele tem um Como é que é o nome? É ele tem um TP né É isso Beleza É isso mesmo Então Então Esse special aqui é outro Que é aquela sala que Vai lá em cima Deixa eu ver se a relíquia aqui Presta Eu já peguei a relíquia aqui Beleza Peraí eu quero voltar Agora só mais uma Pronto Ah não consegui Ué mas Estranho Onde é que ficou a relíquia? Eu me lembro que tinha a relíquia Que eu deixei pra trás Por causa do resolve Bom Tudo bem Agora tanto faz Sim Sim Porque você tem que ter um bicho Basicamente mortal E solta um rastro de veneno É normal né Que falam né Normal Era Só Uma Bom Tanto faz Isso é o que? Ah Entendi São dois subboss Pra poder abrir o chefe É isso É isso É isso É isso Estação Marana Spread the word Wow Tá bom Tá bom Tá bom Me fala Me fala Como que eu vou passar Por isso Não Me fala Ah 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 tá Ah tá Não 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 é difícil Tá Não é difícil Não é difícil Só requer uma paciência Que eu não tenho Mas tudo bem Não é difícil Não é difícil Não é difícil Aham Ah Espelanque Ah Espelanque Provavelmente Ele vê Vê Mal Eu prefiro meu Pou e velho Arquinha Eu tenho quanto? I got Nine thousand Eu quero escudo Ah Mas por que o escudo? Porque o escudo Ele Nega dano É Se ele nega dano Fica melhorzinho Então ali Por exemplo Ele nega 20 de dano Então às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Você não Toma dano Porque ele nega dano Entendeu? Se ele nega dano Opa Então o Dragon Lancer É da Armor Ué Tinha outra classe Que eu não joguei Não foi liberada Olha aqui Estou nível 10 De Ranger Tá nível de stats É legal Que eles colocaram Atributos Foi realmente bem maneiro Mas ok Pessoal Vou deixar esse vídeo Por aqui Eu gostei da atualização Vou continuar trazendo Vou continuar melhorando Aprimorando Mas tudo bem Muito obrigado a todos Por ter assistido Dúvidas Críticas Assessões Curtiram Compartilhar Se inscrevam O canal Fica a cargo De vocês Deixem os comentários O que vocês acham Vejo vocês Nos próximos Vídeos Live Todos os dias Na Twin Fox Maiden Campeonatos De terça À sexta E é isso aí Até a próxima Obrigado E é isso aí